Hoje, 25 de outubro, é dia de homenagear os profissionais dentistas e de fazer um alerta sobre os cuidados com a saúde bucal. Uma lei estadual aprovada na LESE institui também, a partir desta terça-feira, o início da semana estadual de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E o Jornal da LESE, segunda edição, convidou hoje para falar sobre o assunto o cirurgião bucomaxilofacial Paulo Henrique Luiz de Freitas. Boa tarde, doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao Jornal da LESE, segunda edição. Um dia já para iniciar essa campanha do câncer de boca, mas também um dia para homenagear vocês profissionais da nossa saúde bucal. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre odontologia e sobre o dia do cirurgião dentista. Outubro é um mês muito importante para nós, porque nós temos o dia 3 de outubro, que é o dia internacional do cirurgião dentista, e o dia 25 de outubro, o dia nacional do cirurgião dentista, que coincide com o início da semana de prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal, um problema que é muito sério e que aflige muitos brasileiros e, por que não, muitos seres humanos também. Doutor Paulo, a realidade das pessoas com diagnóstico de câncer de boca é bem verdade que em Sergipe tem casos, Brasil contabiliza muitos aí, e as pessoas precisam ficar conscientes de que o cuidado com a boca é extremamente importante para evitar o câncer. Não é isso? É verdade. A gente tem, vamos dizer, o paciente considerado como característico do câncer de boca é o homem, acima dos 40, 45 anos de idade, muitas vezes um trabalhador que trabalha na roça, ou então trabalha ao sol, exposto diretamente à radiação solar, e isso faz com que ele, na grande maioria dos casos, desenvolva algumas lesões no lábio. Logicamente que o cigarro e o consumo do álcool também são muito importantes para que, eventualmente, um câncer como esse se transforme numa doença mais devastadora. Quando o diagnóstico é feito de forma precoce, e daí a importância de uma lei como essa promulgada através da alésia, a gente consegue não só garantir para esse paciente que ele tem uma sobrevida mais longa, mas também que as sequelas do tratamento, que normalmente é cirúrgico, que pode envolver também radioterapia e quimioterapia, sejam as menores possíveis. Então, o alerta que eu faço aos nossos telespectadores aí, se eles têm alguém da família, de repente, queixando-se de algum caroço na boca, ou de alguma ferida que não cicatriza 10, 15, 20 dias, ou algum crescimento fora do comum, que eles perceberam na boca, na língua, nos lábios, e consulte o mais rapidamente possível um cirurgião dentista, para que esse colega, então, possa fazer o encaminhamento, se necessário, ou então proceder com procedimentos como a biópsia e a avaliação laboratorial dessa lesão. Qual parte da boca, doutor Paulo, o câncer costuma agravar mais, mostrar mais que ele está, digamos assim, que o diagnóstico pode sair positivo? As regiões mais comuns são o lábio, a borda lateral da língua, e talvez a borda lateral da língua seja a mais traiçoeira, porque normalmente a gente está comendo um pãozinho, está comendo alguma coisinha ali, dá uma mordidinha, e aquela ferida faz parecer que é uma ferida simples, uma ferida sem maior importância, quando, na realidade, ela pode se tornar um problema bastante sério. Então, se alguém percebe que tem uma alteração na região bem posterior da língua, quase chegando lá na garganta, percebe mau hálito, dor, um sangramento que não sabe de onde está saindo na boca, isso é um sinal de exclamação, um sinal que deve levar a pessoa a suspeitar de que alguma coisa está errada e, consequentemente, buscar o atendimento para ter a solução desse problema. Quais são os tipos de tratamento? Na grande maioria das vezes, a gente começa pelo processo diagnóstico, Thiago. Então, o tratamento já começa, infelizmente, com um pequeno procedimento cirúrgico que a gente chama de biópsia, no qual a gente remove um pequeno fragmento daquela lesão que é considerada suspeita e encaminha para um laboratório. Esse laboratório vai fazer uma série de análises e vai determinar se aquela lesão é uma lesão com um potencial de malignidade ou uma verdadeira malignidade, um câncer propriamente dito, ou se é uma lesão de outra natureza, inflamatória, traumática, como eu disse, uma lesão de uma mordida, uma prótese, por exemplo, que está mal adaptada, um dente que está quebrado com a restauração portando ali a borda lateral dali. A partir daí, o tratamento deixa de ser conduzido pelo cirurgião dentista e passa a ser conduzido pelo cirurgião de cabeça e pescoço. E o tratamento pode envolver procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, que é o uso de medicamentos para o tratamento do câncer e o controle do crescimento do câncer, e a radioterapia, que é o uso da radiação para que se combata o crescimento das células cancerígenas. Doutor Paulo, eu quero agradecer muito a sua participação. Nós teremos mais tempo aqui para conversar, com certeza, mas é importante deixar o alerta em relação à prevenção. E isso é desde criancinha, os pais em casa, já orientando em relação à escovação e levando periodicamente ao profissional, não é isso? Perfeitamente. Desde o quanto mais precoce a exposição ao tratamento odontológico, menos traumas e mais tranquila vai ser a criança na medida em que ela vai crescendo e aí ela passa a ter o mais importante, que é o que a gente chama de autocuidado. Com autocuidado, a prevenção segue-se naturalmente e, consequentemente, a gente acaba tendo um controle muito mais efetivo do desenvolvimento dessas doenças aí. Ok, doutor Paulo. Muito obrigado pela participação. Excelente semana, excelente dia para vocês, profissionais da boca, profissionais que estão aí para nos ajudar em relação à saúde bucal. Parabéns pela data. Eu que agradeço em nome dos meus colegas todos aí. Um grande abraço a todos.